Se alguém chegasse até você propondo colocar a marca da besta em seu corpo, você aceitaria? Acredito que a maioria diria não. No entanto, o projeto da marca da besta já é uma realidade em nossa sociedade, e muitas pessoas estão caindo nessa armadilha sem sequer perceber. Será que você é uma delas? Será que você conseguiria identificar os sinais de que isso já está acontecendo? No vídeo de hoje, quero alertá-lo sobre esse assunto sério, pois os sinais são claros, e é essencial que todos fiquem atentos para não serem pegos de surpresa. Se você quer saber quais são esses sinais, convido você a assistir ao vídeo até o final. Se você gosta de vídeos como este, se inscreva no canal agora, clicando no botão inscrever-se logo abaixo deste vídeo. Já comenta aqui embaixo se você acredita que a marca da besta já está entre nós sem que percebemos. Para começar, é importante analisar alguns pontos. O primeiro é entender a diferença entre as informações que o mundo nos transmite por meio da internet e da televisão e as verdades que a palavra de Deus já nos revelou. O grande problema surge quando muitas pessoas preferem buscar conhecimento apenas por meio desses canais de comunicação e esquecem de procurar sabedoria na Bíblia. Por isso, muitos são enganados e caem em armadilhas sem perceber que estão seguindo um caminho errado. Acredite, a Bíblia está mais atualizada que o jornal de ontem. Se você observar o livro do Apocalipse, verá que muitos eventos que ocorrem ao nosso redor já foram previstos, mas infelizmente, muitos não dão atenção a isso. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, A Bíblia afirma que ele engana os habitantes da terra com os sinais que foi autorizado a fazer diante da besta. Note o que está escrito. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra e ordenou que fizessem uma imagem em homenagem à besta que foi ferida pela espada e ainda assim viveu. Vejam isso, sinais serão realizados em nome da primeira besta e é por meio desses sinais que os habitantes da terra serão enganados. Para entender melhor esses sinais, precisamos analisar as informações que o profeta Isaías nos deixou sobre a queda de Lúcifer. Veja o que ele disse. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, foste lançado à terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, Subirei aos céus, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei no monte da congregação, nos confins do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras de Lúcifer não eram nada mais do que causar rebelião no céu, pois ele não tinha autoridade e poder suficientes para tomar o lugar de Deus. Junto com ele, outros anjos também se rebelaram e foram expulsos do céu. Veja o que está escrito. Então, uma guerra irrompeu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas ele não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo. Esse dragão é também conhecido como a antiga serpente, diabo ou Satanás, e é famoso por enganar as pessoas em todo o mundo. Ele não foi expulso sozinho. Seus seguidores, chamados de anjos, foram lançados junto com ele para a Terra. Esse evento é muito importante para entender o que estamos discutindo, pois mostra como começou a história desse personagem malicioso. A razão pela qual o dragão, ou Lúcifer como era chamado antes, foi expulso, teve a ver com seu orgulho. Lúcifer começou a sentir um desejo muito forte de receber o mesmo tipo de adoração e respeito que eram dados a Deus, seu Criador. Esse desejo de ser mais importante e adorado levou-o a se rebelar contra Deus. A história da queda de Lúcifer é crucial porque é o ponto inicial para entender os conflitos entre o bem e o mal que são discutidos aqui. A passagem bíblica que narra a tentação de Jesus no deserto é profundamente simbólica e instrutiva, mostrando como até mesmo o Filho de Deus enfrentou provações diretas de Satanás. Durante esse período de 40 dias e 40 noites, Jesus, embora faminto e fisicamente enfraquecido, foi submetido a várias tentativas de sedução pelo diabo, cada uma desenhada para explorar vulnerabilidades humanas fundamentais. A primeira tentação enfrentada por Jesus foi a proposta de Satanás para que ele transformasse pedras em pão. Isso não era apenas um teste de sua habilidade ou poder, mas uma tentativa de fazer com que Jesus usasse de forma egoísta os dons divinos para satisfazer uma necessidade pessoal imediata, em vez de confiar no tempo e na provisão de Deus. Essa tentação específica reflete uma luta comum a todos nós, a tentação de resolver nossos problemas imediatos por meios fáceis ou milagrosos, muitas vezes ignorando princípios éticos ou espirituais mais profundos. Satanás continua a explorar essa área, tentando-nos a agir de forma impulsiva e a satisfazer nossas necessidades imediatas sem considerar as consequências ou o desvio dos nossos princípios fundamentais. Em seguida, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém e o desafia a se jogar, questionando se o Senhor cumpriria sua promessa de enviar anjos para protegê-lo. Por fim, Satanás deseja que Jesus se proste diante dele em troca do domínio sobre todos os reinos do mundo. É essa a última tentação do inimigo que quero abordar com você neste vídeo. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse a ele, Eu te darei toda a autoridade e esplendor, pois me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, Está escrito, Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. A intenção do diabo ao pedir que Jesus se prostrasse diante dele era receber adoração. Essa é a verdade por trás do orgulho que o levou a ser expulso do céu. Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a marca da besta mencionada no início do vídeo? A resposta para essa pergunta está no livro de Apocalipse 13. Veja o que está escrito lá. A segunda besta foi dada o poder de dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que todos os que se recusassem a adorar a imagem fossem mortos. Ela também forçou todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas, para que não pudessem comprar ou vender, a menos que tivessem a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Segundo as interpretações bíblicas, a figura de Satanás é frequentemente associada a tentativas de desviar a adoração humana do caminho de Deus para si mesmo, usando diversas estratégias de manipulação. A referência à marca da besta, em textos apocalípticos, é vista como um símbolo dessa manipulação, representando uma forma de controle ou de adoração forçada que se opõe à adoração voluntária dedicada a Deus. Essa tentativa de redirecionar a adoração é algo que muitos acreditam estar já acontecendo na sociedade atual, de maneiras sutis e nem sempre óbvias. A adoração é um aspecto fundamental da natureza humana, pois muitas tradições religiosas ensinam que as pessoas foram criadas com o propósito de adorar e glorificar a Deus. Ao escolher seguir Jesus e comprometer-se com a fé cristã, a pessoa se compromete a adorar exclusivamente a Deus. No entanto, se esse compromisso for enfraquecido, pode-se cair na tentação de direcionar essa adoração inata a outras entidades ou objetos. Isso pode incluir idolatria a figuras públicas, obsessões materiais ou mesmo ideologias que ocupam o lugar central na vida de uma pessoa, substituindo a adoração que seria destinada a Deus. Assim, é essencial manter uma vigilância constante sobre onde e como dirigimos nossa adoração para permanecer fiel aos compromissos espirituais que assumimos. No mundo atual, cheio de avanços tecnológicos e mudanças sociais, é fácil para muitas pessoas se desviarem da adoração a Deus e começarem a valorizar mais as coisas materiais. Muitos não percebem que estão caindo em uma armadilha ao fazer essa troca. A Bíblia fala sobre um futuro em que a marca da besta será introduzida e muitos a aceitarão facilmente por causa das conveniências e benefícios que ela promete trazer à vida moderna. Esse é um grande exemplo de como as ilusões tecnológicas podem enganar as pessoas, fazendo-as exaltar coisas que não deveriam. Essa situação mostra como é importante estar atento e manter uma fé sólida. As tentações de ganhos imediatos ou de conveniências tecnológicas podem parecer atraentes, mas é essencial entender o verdadeiro custo dessas escolhas. Quando as pessoas colocam sua fé e adoração em coisas terrenas, em vez de em Deus, elas podem inadvertidamente estar seguindo o caminho que leva à exaltação de forças negativas, como o que é representado por Satanás na tradição cristã. É crucial, portanto, manter-se vigilante e focado nos valores espirituais que orientam uma vida verdadeiramente rica e significativa. Por isso, é fundamental que estejamos atentos e façamos uma reflexão cuidadosa sobre o que estamos permitindo que entre em nossas vidas. Tudo ao nosso redor, desde a música que escolhemos ouvir até os vídeos que assistimos na internet, as roupas que usamos, as tatuagens que fazemos e até os shows e eventos que frequentamos, pode ter um impacto significativo em nossa fé e valores. Muitos artistas e figuras públicas usam sua influência de maneiras que podem não ser aparentes de imediato, promovendo, às vezes, ideias e comportamentos que estão em desacordo com os ensinamentos religiosos, levando suas audiências a formas sutis de adoração que não condizem com a adoração a Deus. É importante que sejamos críticos e seletivos com o que absorvemos, garantindo que nossas escolhas estejam alinhadas com nossos valores mais profundos. Numa era de acesso quase ilimitado a diferentes formas de conteúdo e expressão, o discernimento se torna uma ferramenta essencial para proteger nossa espiritualidade e integridade moral. Assim, ao escolher conscientemente o que consumimos e como vivemos, podemos evitar cair em armadilhas que nos afastam do caminho espiritual que desejamos seguir, mantendo uma vida mais centrada na adoração verdadeira e no bem-estar espiritual. Alguns até foram manipulados para servir como sacrifícios satânicos, como foi o caso do rapper americano Travis Scott, que se envolveu em uma tragédia durante um de seus shows no ano passado. O cantor atraiu milhares de fãs para a turnê de seu álbum intitulado Astroworld, onde o palco estava decorado com símbolos satânicos que simulavam portões do inferno e havia inscrições como Vejo você do outro lado. Apesar das claras referências à adoração ao diabo, isso não impediu a presença de milhares de jovens que passaram horas em um ambiente com esses temas satânicos. Muitos jovens foram avisados de que esses shows eram, na verdade, rituais, mas infelizmente isso não foi suficiente. Dez pessoas acabaram sendo mortas e dezenas foram gravemente feridas em um trágico acidente no local. Há relatos de que essas mortes foram parte de um suposto sacrifício satânico realizado pelo cantor. Alguns afirmam que Travis vendeu sua alma ao diabo e que essas mortes foram o preço a pagar. A verdade é que o diabo tem buscado adoração há muito tempo. Acredita-se que estamos vivendo um tempo muito parecido com o descrito no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nesse livro, há histórias e previsões que parecem se conectar diretamente com o que acontece em nosso mundo hoje. Muitos acreditam que o diabo, também conhecido como Satanás, está sempre tentando ganhar a adoração das pessoas, oferecendo diversas tentações. Todos os dias somos colocados diante de uma escolha importante. Devemos adorar a Deus ou seguir os caminhos do diabo. Essa decisão define muitas coisas em nossas vidas. De acordo com a Bíblia, especificamente em Tiago 3, é explicado que não podemos ter duas naturezas opostas ao mesmo tempo, assim como uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, ou uma árvore não pode dar frutos diferentes. Isso significa que somos criados para adorar somente um Deus verdadeiro. Cada pessoa no mundo enfrenta o desafio de escolher a quem vai dedicar sua adoração. Enquanto alguns escolhem adorar Deus, outros podem acabar colocando sua adoração em coisas como cantores, atores, celebridades, times de esportes ou políticos, buscando algo em que acreditar e admirar. Não há problema em ter um cantor preferido ou ser fã de um time de futebol. O cuidado que precisamos ter é com o espaço que essas coisas ocupam em nossas vidas. Quando a admiração por celebridades, esportistas ou até políticos começa a tomar o lugar que deveria ser de Deus, isso se torna um problema. É fácil se deixar levar por essas paixões. Mas é crucial manter o foco no que realmente importa. As escolhas e decisões que tomamos na vida não devem ser guiadas apenas por esses interesses passageiros. Quando colocamos essas coisas acima de Deus, muitas vezes sem perceber, podemos estar escolhendo adorá-las em lugar dele. É importante manter nossas prioridades alinhadas com nossos valores espirituais e garantir que Deus permaneça no centro de tudo o que fazemos. É muito importante saber a diferença entre apenas gostar de algo e fazer desse algo o centro da sua vida. Quando colocamos alguma coisa no centro de nossas vidas ao ponto de dar mais importância do que tudo, isso pode se tornar uma forma de adoração. Adorar a Deus significa colocar ele em primeiro lugar, tanto nas nossas vidas quanto nos nossos corações. Assim, precisamos sempre focar no que realmente importa, garantindo que o que valorizamos esteja de acordo com nossos princípios mais profundos. Fazendo isso, podemos entender melhor o que é certo e o que é errado. Essa clareza nos ajuda a distinguir entre verdadeiramente adorar a Deus e, sem querer, acabar adorando outras coisas ou até mesmo o diabo. Manter nossas prioridades alinhadas com nossos valores não só fortalece nossa relação com Deus, mas também nos guia em nossas escolhas diárias, ajudando-nos a viver de acordo com o que acreditamos ser o correto. O objetivo deste vídeo é abrir os seus olhos para quem realmente é digno de louvor e adoração. Não permitam que Satanás engane você ou sua família. Exaltem apenas o nome do Senhor. Lembre-se que em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz, Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal agora. Amém.